Música Música Não quero me apaixonar Eu quero é me divertir Aprendi a viver a vida Esse jeito passa assim Saí com os amigos a noite E vou pra te falar um cara No fim de semana é festa E uma gelada Chega de amar E não ser pouco escondido Chega de sofrer Por esse amor Chega de amar E não ser pouco escondido Chega de sofrer Por esse jeito é o seu vivo assim Vem! Música